Boa tarde a todos, eu sou Márcio Barbosa, presidente da Falbai, Associação Brasileira de Educação Internacional, e é um grande prazer para nós recebê-los aqui hoje, na abertura da nossa série de webinários Falbai Connection. Vocês já devem ter acompanhado no passado as quartas virtuais, que nós transformamos agora em Falbai Connection, sempre buscando levar para os associados da Falbai, mas também para todos aqueles que queiram participar, temas relativos ao nosso trabalho de relações internacionais nas nossas universidades, temas atuais, temas que correspondam e que tentem trazer respostas às nossas grandes preocupações. Então, o Falbai Connection vai ser sempre coordenado pelo professor Nicolás Maiar, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nos dá o prazer de ter aceitado esse convite para conduzir esses webinários. Nós já temos três webinários previstos, que vão acontecer além do de hoje, vão acontecer também outros já no dia 20 de outubro e 24 de novembro, ambos sobre o programa Erasmus. Um deles com os representantes da comunidade europeia no Brasil, outro com parceiros da Falbai no Erasmus, que foram convidados exatamente para falar dessas parcerias e de como estabelecer projetos no âmbito do Erasmus. Acho que isso tudo é de muita utilidade para todos nós. mas vocês ficam todos, os associados, livres para nos sugerirem também temas para os próximos webinários. Já temos vários sendo previstos e negociados com palestrantes, mas nada nos impede de incluir temas que sejam urgentes, vamos dizer assim, para o nosso trabalho e que vocês possam nos sugerir. Então, agradecemos muito a presença de todos. hoje nós vamos ter o nosso primeiro webinário com o tema do Brave, que é o programa de mobilidade virtual lançado pela Falbai antes da pandemia e que agora nós estamos retomando exatamente como uma forma de participar nessa reconstrução, na intensificação das nossas atividades de internacionalização, principalmente as atividades de intercâmbio, mas sem abrir mão dessa prática que já se tornou corriqueira depois de mais de um ano praticando o ensino remoto. Então, o Brave vem se associar a isso agora, trazendo o que já vinha sendo discutido no passado, mas agora querendo ampliar para outras instituições. Atualmente, a Falbai conta com três instituições participantes, que são a Unesp, a Federal de Pernambuco e o Instituto Paulo Sousa, se não me engano. E nós convidamos o professor José Celso Freire e a professora Ana Solomão, que vão ser apresentados pelo Nicolai, não vou me estender mais, e eles vão nos falar sobre o programa Brave e eu passo logo a palavra ao Nicolai, então, para que conduza a sessão. Obrigado a todos e bom trabalho para todos nós. Obrigado, Márcio. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Com muito prazer, iniciamos essa série de, não mais quarta-feira virtuais, mas de Falbai Connections para nos reconectar e poder avançar juntos no entendimento e no trabalho sobre a internacionalização do ensino superior, no Brasil em particular. Então, hoje nós vamos tratar do Brave, de intercâmbio virtual. Eu preciso, antes de ceder a palavra aos palestrantes, lembrar a todas e a todos que a Falbai já promoveu uma série de webinários sobre o Brave, pelo menos quatro, no chat eu coloquei aqui o link no canal YouTube da Falbai para quem quiser assistir a esses webinários anteriores, o que significa também que nosso propósito hoje não é reintroduzir de novo, mais uma vez, o conceito de intercâmbio virtual, a diferença com mobilidade virtual, justificar ou motivar esse conceito, e sim passar à prática, conforme o Márcio já mencionou, nós temos um programa Brave em andamento com três instituições brasileiras participantes, se quer responder essa rede, mas para poder participar do programa, se precisa de uma série de critérios técnicos, em particular ter uma articulação, uma organização interna na universidade que passa por uma coordenadoria, e esse é o assunto que o José Celso e a Ana vão tratar hoje para nós. Então, por favor, se vocês querem mais referências sobre o Brave, sobre o intercâmbio virtual, vocês têm esse material já disponível no YouTube. Eu também preciso recomendar à plateia sobre o mesmo tema um livro editado pela Unesp, que eu acho que os palestrantes vão nos referenciar melhor, que trata da experiência da Unesp no Brave. Então, nossos palestrantes hoje são a professora Ana Cristina Biondo Salomão, que é doutora em estudos linguísticos pela Unesp. Ela é docente do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp. Ela atua bastante na área da língua inglesa, mas, para mim, um dos credenciais mais importantes que tem a Ana e que ela nos traz é a sua experiência, que eu acho que é ímpar no Brasil, com o ensino virtual, o ensino remoto, que começou pelo projeto Teletandem Brasil, que até onde eu sei, talvez seja um dos projetos mais pioneiros, mais antigos, no que passou a ser chamado hoje em dia de intercâmbio virtual. Então, ela tem uma experiência realmente muito grande a compartilhar conosco, e atualmente a Ana é coordenadora do programa Brave na Unesp. Quanto ao professor José Salso Ferri Jr., ele costuma dispensar qualquer apresentação no contexto da FAUBAI, mas, mesmo assim, por educação, lembrando alguns títulos dele. Ele é professor associado da Unesp, faz agora 11, talvez 12 anos que ele tem atuado como assessor-chefe de relações externas da Unesp. Ele é doutor e engenheiro de software pela Universidade José Fourier da França. Eu sempre faço questão eu de lembrar desse título dele, porque ele me é especialmente importante. Obviamente, o Celso foi durante anos e anos presidente da FAUBAI, e como tal, ele tem participado e continua participando muito ativamente como representante da Unesp, ou do Brasil, ou da FAUBAI, das maiores associações de Internacional Educators do planeta, como é Snoopela, NAFSA, EIE, Going Global e outros. Então, com muito prazer, eles vão nos brindar com uma palestra sobre o Brave. Depois, nós passaremos ao momento interativo de perguntas e respostas. Por favor, usem o canal do Q&A, que é a Question and Answers, que talvez mais do que o chat vai nos possibilitar entender bem quais são as perguntas e fornecer as respostas. Eu vou ficar acompanhando esse canal do Q&A para poder depois repassar as dúvidas aos palestrantes que responderam. Da minha parte, era isso. Por favor, eu acho que é a Ana que vai começar. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje nesse webinário da FAUBAI, apresentando a nossa experiência da Unesp. Agradeço pelo convite. E vou dar início, na verdade, o Celso que vai começar. Eu só vou fazer essa primeira apresentação, essa primeira apresentação do nosso primeiro slide. A ideia é a gente compartilhar com vocês o modo como nós organizamos a nossa coordenação, que começou lá em 2018. Eu comecei como coordenadora do Brave em 2018, continua até hoje. Hoje eu estou atuando também na Arex, junto com o Celso, como assistant provost, junto com ele. Então, a gente teve toda uma história do Brave na Unesp. Nós vamos compartilhar com vocês um pouco dessa história, mas também essas questões mais práticas em relação à organização. Então, passo para você, Celso, para dar início. Obrigado, Ana. Obrigado, Márcio, pelo convite. A FAUBAI, pelo convite. Obrigado, Nicolás, pela moderação. Como sempre, é um grande prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tópico que, para a gente, na estratégia da Unesp, se tornou central. como a Ana falou, ela começou o nosso envolvimento dentro do Brave, começou com a Ana atuando como coordenadora, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho, mas hoje a Ana é uma das professoras que está aqui dentro da Arex, tocando uma das duas iniciativas que são centrais na estratégia de internacionalização que a gente está desenvolvendo nesse novo mandato do professor Pascoal Barretti, que é o nosso reitor que começou em janeiro. Como o Nicolás também mencionou, a gente não vai falar aqui do que... Quer dizer, a gente vai falar um pouquinho, mas o objetivo não é esclarecer dúvidas sobre o que é intercâmbio virtual. A gente vai falar mais do que você precisa fazer para na tua instituição estabelecer uma estrutura que dê suporte ao desenvolvimento de atividades de intercâmbio virtual, abrindo portas para internacionalização em casa em cada uma das instituições. Esse nome Brave, ele aparece há bastante tempo já, essa pandemia também está deixando a gente meio perdido nessas questões temporais, mas ele já aparece há bastante tempo. Na realidade, eu ainda era presidente da Falbay, antes da professora Nona, e numa conferência da AIEA em Washington, eu assisti a uma sessão com uma pessoa que até então, naquele momento, estava coordenando uma iniciativa que naquele tempo se chamava COIL, ou se chama ainda COIL, pela State University of New York. O John... O John... O John Ruddick. O John... O Ana, assumiu o nome do John na minha cabeça? O John... John Rubin. John Rubin. Obrigado. Eu assisti a uma palestra do John Rubin, onde ele mostrava o que era o COIL, como é que eles faziam na FUNI. E, no ano seguinte, conversando com a diretoria e com os membros da Falbay, a gente organizou o primeiro evento de COIL na Falbay. Então, nós convidamos o John e mais alguns responsáveis por atividades similares, tanto dos Estados Unidos como na Europa. Aí veio o Diamário Bessana, que talvez alguns de vocês conheçam, veio a Sarah Gutt, veio... Vieram outras pessoas tratar dessa questão do Brave no contexto da Falbay. Alguma coisa que a gente vai tocar de novo? A professora Nona era... Não, ela era vice-presidente nessa época, mas ela era assessora de Relações Internacionais da UFPE. E a gente convidou o Diamário Bessana, que é da DIPOL, para ele vir ao Brasil fazer um seminário. No nosso caso, para os professores da Unesp e, no caso da Nona, para os professores da UFPE. Só que a gente abriu esse evento para participantes externos. Então, tanto em São Paulo como em Recife, as palestras que o Diamário fez, elas foram abertas a outros participantes de outras instituições. Bom, isso foi correndo. No âmbito da Falbay, a gente decidiu chamar essa iniciativa e tomar para a Falbay o desenvolvimento do intercâmbio virtual com um programa que a gente chamou Brave, Brazilian Virtual Exchange Program. e aí começou, então, o Brave aqui no Brasil. Há dois anos atrás, a gente fez uma série de webinários, que são esses webinários que o Nicolás mencionou, com participantes do Brasil e do exterior. Então, a gente convida vocês a buscarem nesses webinários. Tem inúmeras informações, referências, explicações sobre o intercâmbio virtual, não só no Brave, mas também o que acontece mundo afora. Eu fico por aqui. Ah, perdão, faltou falar do selo Falbay Brave. Então, a gente também está propondo que as instituições que desenvolvam o Brave na forma como a Falbay entende que o Brave deve ser desenvolvido, elas teriam direito a utilizar esse selo Falbay Brave, mostrando que elas são uma das instituições no Brasil que implementa o Brave na sua concepção. Agora sim. Ok. Então, eu vou retomar esse conceito de intercâmbio virtual, que acho que é muito importante a gente ter bem claro o que é o intercâmbio virtual, principalmente um coordenador, quando ele vai trazer esse conceito para a instituição, informar os professores, os administradores, alunos, todos os interessados nessa atividade. Como vocês podem ver nessa figura aqui, a ideia não é uma colaboração somente entre docentes, como muitas vezes a gente está acostumado. Os docentes estão acostumados a desenvolver pesquisas em conjunto com outros docentes, a participar dando palestras nas aulas ou em algum evento com outros docentes. Mas a ideia do intercâmbio virtual vai além disso. A ideia é essa colaboração entre os docentes e os seus respectivos alunos. Então, você participar de uma aula de um outro docente dando uma palestra não se configura como intercâmbio virtual. Acho que isso precisa ficar bem claro, porque ele é um conceito muito específico e várias outras modalidades surgiram durante a pandemia, como, por exemplo, a mobilidade virtual. Mobilidade virtual é diferente de intercâmbio virtual. No caso da mobilidade virtual, foi uma modalidade que apareceu principalmente agora, durante o ensino remoto emergencial, quando muita gente estava online e alunos foram aceitos em disciplinas, em outras instituições, em instituições do exterior, para cursarem essas disciplinas online. Então, um aluno cursando uma disciplina online, isso também não é intercâmbio virtual, isso é mobilidade virtual. só para a gente deixar bem claro que o intercâmbio virtual, ele demanda isso que a gente vê nessa imagem, dois professores, ou até mais professores, e seus respectivos alunos nas disciplinas que eles já ministram, disciplinas de graduação ou disciplinas de pós-graduação. Podem ser disciplinas da grade regular, podem ser disciplinas eletivas, mas uma disciplina que esse professor já ministra para um grupo, para um grupo de alunos. e esse nome, intercâmbio virtual, ele é um termo guarda-chuva, né? O Nicolás falou aqui do projeto Teletandem, e sim, ele tem razão, o Teletandem é um dos precursores do intercâmbio virtual no Brasil, né? Acho que o grande precursor, a partir de 2006, a gente começou a trabalhar com o intercâmbio virtual. Naquele momento, isso era chamado de telecolaboração, esse nome vem da área do ensino de línguas, porque os primórdios da telecolaboração nasceram realmente de professores de línguas querendo encontrar contextos de prática para os seus alunos, e daí surgiu o projeto Teletandem, né? Então, agora, hoje em dia, o intercâmbio virtual, então, ele cresce e vai para outras áreas do conhecimento, e ele não se foca no ensino e aprendizagem de línguas ou na prática de línguas somente, mas em algo mais amplo, que é essa oportunidade de dar aos alunos uma perspectiva global sobre os conteúdos que eles estão aprendendo nas disciplinas que eles estudam. Essa oportunidade de internacionalizar o currículo, né? Então, eu acho que é interessante a gente entender esse desenvolvimento da ideia de telecolaboração para o intercâmbio virtual hoje, né? Como muito mais amplo, elevando a internacionalização do currículo nas universidades. Vocês vão encontrar outros nomes para isso, né? Que são específicos geralmente das universidades. Algumas universidades querem ter um nome próprio. No Brasil, nós temos o nome da Calbike Brave, né? Um nome muito conhecido é COIL, que é o nome que o SUNY, COIL Center, dá, né? Que é onde tudo começou com o John Rubin, que o Celso mencionou. Então, o John Rubin começa com essa ideia de COIL, que seria Collaborative Online International Learning. Essa é a mesma ideia de colaboração internacional, né? Por meio das ferramentas digitais. E esse nome pegou. Esse é um dos nomes que é mais conhecido no mundo todo. Esse é o nome da SUNY, né? E por isso, outras instituições muitas vezes resolvem ter o seu próprio nome. Como vocês vão ver aqui, GLI. GLI é Global Learning Experience, que é o nome que a DePaul University dá, né? Para esse tipo de atividade. Global Classroom, também algumas universidades chamam de Global Classroom, EDGE, né? Experiential Digital Global Experiment. E Telecollaboration. Então, há vários nomes que estão falando sobre esse mesmo conceito de colaboração entre alunos, né? Não somente entre professores. Então, os professores planejando atividades para que os alunos possam realizar em conjunto. Acho que essa figura também, ela deixa um pouco mais claro como se estrutura no intercâmbio virtual, né? Então, você tem um curso A numa instituição e um curso X na outra, né? Então, nós podemos ter, assim, um curso de engenharia na instituição B e um curso de engenharia na instituição Y ou até um outro curso de outra, né? Pode ser uma coisa interdisciplinar, não precisa ser o mesmo curso, mas eu quero deixar claro que são cursos diferentes, não é um curso conjunto, os cursos não se juntam em momento algum, né? Cada curso continua estando separado, assim como as disciplinas. Olha, a disciplina C, né? Lá no curso A, com a disciplina Z no curso X. Os professores continuam dando suas próprias disciplinas, eles não dão uma disciplina em conjunto, né? O professor lá do curso A dá sua disciplina lá na universidade dele e do curso X continua dando a sua disciplina na universidade, em sua respectiva universidade. As disciplinas podem ser iguais ou não, podem ser parecidas, podem ser complementares. Há exemplos de cursos que tentam trazer interdisciplinaridade, ser uma grande oportunidade para a gente trabalhar a interdisciplinaridade, que tanto se fala na educação, mas que se pouco conseguem realmente trabalhar em termos pragmáticos, concretos. E aí, esses professores, eles olham para quê? Eles olham para os seus conteúdos de aprendizagem e eles pensam em atividades que podem ser realizadas, então, pelos alunos durante um determinado período de tempo. Por quê? Porque nós temos calendários diferentes no hemisfério sul, no hemisfério norte, em diferentes regiões do mundo, né? Então, com o meu parceiro, eu vou ter que fazer, com o meu parceiro de intercâmbio virtual, esse outro professor, eu tenho que analisar quais são os nossos calendários, quanto tempo nós temos em comum e que nós poderemos usar para essas atividades. A minha disciplina, a minha aula aqui vai de agosto a dezembro, a dele lá vai de setembro a fevereiro, então, a gente tem que pensar, e geralmente o que se sugere é que o intercâmbio virtual dura entre quatro, seis semanas, né? Menos do que isso, é pouco tempo para os alunos se conhecerem e conseguirem construir, né? É uma relação que leve a resultados ali que tem que ser apresentados em produto, da aprendizagem. E também muito mais tempo do que isso, é um pouco difícil de conseguir, né? A não ser assim, talvez aqui em países da América do Sul que tenham um calendário mais parecido, né? Mas seis semanas, a gente acha que já está de bom tamanho. E aí, continuando, olhando para essa figura, os créditos continuam sendo atribuídos nas suas universidades. Então, como eu disse para vocês, é diferente lá da mobilidade virtual, que o aluno foi fazer uma disciplina no exterior, ele fez online, mas foi feito no exterior, aproveita crédito aqui, não tem nada disso, ele continua com crédito na sua própria disciplina, e o daqui, e o de lá na disciplina dele. Ele continua fazendo uma disciplina normalmente como ele faria, né? Em uma outra situação, só que durante um período de tempo vai haver uma atividade colaborativa com alunos de outra disciplina, de outra instituição, né? Desse professor parceiro. E aí, há várias maneiras de realizar isso, né? Os professores, eles têm que discutir muito o seu contexto, o que eles têm disponíveis de recurso, questões linguísticas, há muitas coisas a serem discutidas e acordadas, e por isso a importância de um coordenador, né? De um coordenador que possa ajudá-los a entender essas necessidades, o que que eles precisam ali, o que que eles podem fazer, né? Um coordenador, que já estou até adiantando algumas coisas, mas um coordenador que conheça as ferramentas digitais disponíveis, né? Que consiga mediar a comunicação entre os professores e pensar também em estratégias para mediação da comunicação entre os alunos, né? Vai ser síncrono, vai ser assíncrono que tarefas serão feitas, né? Mas a gente tem fases que são sugeridas, né? Por isso que eu disse para vocês que mais ou menos um mínimo de quatro semanas, para que a gente consiga passar por todas essas fases. E inicialmente sugere-se que os professores planejem uma atividade de quebra-gelo, para que os alunos se conheçam, porque quando você vai trabalhar com pessoas que você não conhece, né? Idealmente você precisa daquele momento para se conhecer o que que é, onde que essa pessoa mora, o que que ela faz, por que que ela estuda, o que ela estuda, né? O que nós temos em comum ou não. Então, acho que é um bom momento para a gente pensar também que essa modalidade de ensino, ela visa lidar com questões culturais, interculturais. Então, esse começo é justamente para a gente quebrar o gel e ter oportunidade de explorar os elementos interculturais, né? Trazer à tona essa visão do aluno do local em relação ao global, né? O eu em relação ao outro, para a gente poder entender como que os elementos, aquilo que a gente está estudando, né? Também é estudado em um outro país, como que essa outra pessoa vive. Então, isso é importante. É esse elemento intercultural que é principalmente colocado aqui nessa fase inicial, né? Então, uma segunda tarefa, talvez, ou uma tarefa ligada à primeira que englobe os elementos interculturais. E aí, sim, a gente entende que o aluno vai estar mais seguro para passar para a tarefa principal, que é ligado aos conteúdos que ele está aprendendo na disciplina, né? Então, os professores vão pensar numa tarefa principal que tenha a ver com o conteúdo disciplinar ou interdisciplinarmente, ou da forma como eles quiserem abordar. Geralmente, a gente pede para que essa tarefa tenha uma apresentação de um resultado, que sejam feitos grupos, claro, grupos multiculturales, né? Grupos entre alunos daqui e alunos dessa outra instituição, que contém alunos dos dois lados, e que esses alunos, eles tenham que fazer uma tarefa na qual eles entreguem um produto, né? Então, por quê? Porque daí, sim, eles têm um elemento concreto, né? Para trabalhar. Só para dar alguns exemplos para vocês, um dos planejamentos que eu estava fazendo agora essa semana com uma professora daqui da Unesp de Lutacatu e duas professoras da Espanha. É da área de veterinária, né? Então, é novo para a gente, o nosso primeiro grade na área de veterinária. E elas vão, a disciplina trabalha com radiologia, né? Então, elas vão dar para os alunos algumas imagens radiográficas de animais que sofreram acidentes, né? E os alunos, eles têm que, em conjunto, estudar o caso, né? Entender que tipo de fratura está ali, colocar as partes anatômicas nessa radiografia e colocar a sugestão do tratamento, né? Então, eles têm um template para responder juntos. Essa é a tarefa principal. Claro que antes eles vão passar por tarefas, pelo pedra-gelo, por tarefas de elementos culturais, mas aí essa é a tarefa principal que está ligada ao conteúdo que essas professoras ministram em suas respectivas disciplinas, que não são totalmente iguais, né? Elas têm o que se tangencia a questão da radiologia. E é interessante que os alunos da Unesp são de terceiro ano e lá na Espanha alunos de segundo e primeiro ano. Então, também, essa mistura de alunos de diferentes anos, né? A gente está tentando buscar que eles se ajudem com o conhecimento que eles já têm, que eles já construíram no curso. Então, só um exemplo a vários, né? De outras disciplinas, mas como é que a gente não vai focar nisso hoje, depois a gente pode, inclusive, ter há exemplos no livro que o Nicolás mencionou, depois vou colocar o link aqui para vocês. Bom, e aí uma fase final de reflexão e avaliação sobre o que se aprendeu, né? Tanto uma reflexão sobre o que foi feito, sobre o que eles aprenderam, o que pode ser melhorado como a próxima. E aí, isso fica a critério do professor fazer essa avaliação. E eu também passo, a gente também tem um questionário de avaliação, né? Para a gente entender como que os alunos perceberam essa experiência. bom, acho que vou passar para o Celso falar um pouquinho da abordagem estratégica da Unes primeiro, Celso, se eu dou continuidade, pode ser? Acho que tem que abrir o microfone. Bom, Ana, é isso aí. A gente vai falar do nosso caso, da abordagem que nós demos, mas se a gente for olhar, isso daí, ele está presente em diversas das instituições com as quais a gente trabalha nos Estados Unidos ou em outros países, né? Eu diria que tem três grandes atores no nosso caso. Tem a Arex, que é o International Office aqui da Unesco, a gente chama de assessoria de relações externas. Esse é um projeto da Arex, implementado pela Arex. Precisa ser assim? Não, não precisa. Mas alguém tem que ter a liderança do projeto. No nosso caso, é o setor de relações internacionais, o que facilita, porque, na maior parte das vezes, as atividades de intercâmbio virtual são desenvolvidas com instituições de outros países. Então, o relacionamento que nós temos com essas instituições é a porta de entrada para o desenvolvimento do Brave, em algumas situações. Em outras, é através de parceiras nossas que desenvolvem já programas. A Ana mencionou a DIPOL ou a SUNY, que a gente já tinha falado, mas tem essa questão de internacional e de internacionalização em casa e de conexão internacional. Então, é meio natural que seja a coordenadoria, a vice-reitoria, que é o nome que se der para o setor de relações internacionais. No nosso caso, nós exercemos a liderança do programa. Quer dizer que a gente tem um coordenador, uma coordenadora, e essa coordenadora está associada à AREX. no nosso caso, no nosso caso, o financiamento, a gente pode falar disso depois. O que é esse financiamento? Para um professor participar de um evento, para uma eventual viagem que ele vai fazer ao seu parceiro, o financiamento que você for dar, viabilizar a participação dele em um congresso, em uma conferência. Então, isso, no nosso caso, é viabilizado através da AREX. Aí a gente tem a pessoa central, ou a figura central, que é até o objetivo da nossa discussão de hoje, que é essa coordenadoria do programa. Essa pessoa é o ponto de contato entre quem está liderando, quem está coordenando, e os atores dentro da instituição, e também os atores fora da instituição. Então, ela vai fazer uma comunicação com os professores da universidade ou da instituição de ensino, ela vai fazer uma coordenação com as outras coordenadorias das outras instituições, ela vai auxiliar no desenvolvimento das parcerias para o oferecimento daquela disciplina, através de um gerenciamento e acompanhamento do planejamento das atividades. A Ana vai comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, então eu não vou entrar em contato. Mas, além de auxiliar na formação da parceria, ela auxilia no desenvolvimento das atividades, na explicação de como é que as atividades têm que ser implementadas. Na fase de avaliação dos projetos, por meio de questionários de grupos focais, e na compilação de informações para o registro das atividades e para a emissão dos certificados. No nosso caso, a gente começou com uma parceria mais próxima com a Prograde, que é a Proreitoria de Graduação, mas hoje a gente já tem também atividades de intercâmbio virtual sendo desenvolvidas via disciplinas de pós-graduação. Então, a ProPG, no nosso caso, ela também está se envolvendo. Então, as Proreitorias acadêmicas, elas também são atores nesse desenvolvimento, nessa abordagem estratégica que a gente está dando para o Brave na Unesco. Bom, então, vou contar um pouco para vocês dos primeiros passos. O Celso já falou desse panorama de como a gente abordou a princípio, desde 2018. Como é que foram, então, esses primeiros passos? A gente trabalhou muito com workshops para a gente promover a ideia de intercâmbio virtual na universidade. Naquele momento, em 2018, era muito difícil fazer os professores entenderem o que era o intercâmbio virtual. Não sei se a gente hoje, olha para trás e também por esse momento do ensino remoto emergencial, as pessoas que já foram mais para o online, talvez seja mais fácil hoje, as pessoas compreenderem como isso pode ser viabilizado. Mas, naquele momento, era difícil as pessoas entenderem como se viabilizar. Ela não entendeu o conceito, o conceito as pessoas entendiam, mas como viabilizar isso uma pessoa que está dando aula em uma sala de aula presencial e aí os alunos vão fazer alguma coisa online. E aí, quando veio a pandemia com o ensino online, é claro que isso modificou o modo como nós trabalhamos, inclusive ampliou a busca, a atenção dos professores pela possibilidade de inserir o intercâmbio virtual nas suas aulas, mas sempre foi possível, desde o presencial até esse momento do online, inserir essas atividades. Então, nós buscamos promover essa ideia do que era intercâmbio virtual, fazer workshops, como esses workshops que a Fabai tem feito para informar sobre intercâmbio virtual aos seus associados. A gente fez workshops dentro da universidade, vocês sabem que é o MESP uma universidade multi-campus, então a gente precisava usar, atingir a todos, então fizemos muitas reuniões online e tudo mais, e também começamos a trazer professores com experiência para contar sobre sua experiência, então fomos trabalhando de forma a informar toda a nossa comunidade. Também colocamos os nossos professores para fazer cursos online, existem cursos de formação online oferecidos principalmente pelo Coil Center, pela Depot University, que são cursos muito bons, os professores eles aprendem sobre intercâmbio virtual, eles têm oportunidade de achar um parceiro num curso desses, eles praticam uma língua estrangeira, porque já se imagina que o principal será pensar nesse uso dessa língua estrangeira, o professor vai ter que se colocar em inglês, em espanhol, com esse professor se a gente pensar numa parceria com professores do exterior, é claro que o intercâmbio virtual pode ser feito dentro do próprio Brasil, mas pensando-se num Brave para internacionalização, então tem que se pensar também a questão da língua estrangeira. E até hoje os nossos professores participam de cursos, e assim, por estar envolvida em redes, como a rede Latam Coel, que a Fobai também tem acesso a outras redes que a Fobai tem conexão, por estar envolvida com essas redes, eu fico sabendo muito de cursos que estão sendo dados por outras instituições e também divulgo entre os nossos professores e eles também fazem. Recentemente divulguei um curso da Universidade de Vera Cruzana, que foi oferecido, um curso do Grupo Compostela, do qual nós fazemos parte, então há vários grupos, há vários grupos, várias universidades oferecendo cursos e essas oportunidades são sempre divulgadas, incentivadas para os nossos professores, para que eles conheçam mais a fundo o conceito e possam participar de um curso que ensine até fazer esse tipo de planejamento. É claro que não há como todos os professores participarem, então alguns professores também já realizaram o intercâmbio virtual sem ter feito o curso, e nesse caso, como o Celso já comentou, eu faço sempre um acompanhamento muito de perto, com os professores, ajuda no planejamento, eu faço desde a apresentação ao parceiro, como coordenadora, a apresentação ao parceiro, um brainstorming de possibilidades do que eles poderiam fazer, conto algumas das experiências que a gente teve que são parecidas, a gente busca entender o horário de aula, o período do curso, coisas que vão influenciar nesse planejamento, faço um brainstorming com eles, e aí libero eles para fazer o planejamento entre eles e vou acompanhando. Alguns professores, desculpa, pode falar. Uma das coisas, eu falei de financiamento de dinheiro, um dos recursos que a gente tem na Unesp é exatamente para pagar a participação desses professores nesses treinamentos, que normalmente são pagos. Eles não são, eles não têm um valor expressivo, mas eles são pagos. Então, uma das coisas que é preciso pensar é que se você for trabalhar com alguns tipos de parceiro, você tem que também pensar que você vai ter que ter algum tipo de recurso para você poder fazer esse investimento. Como a Ana falou, vale muito a pena do nosso ponto de vista, porque se você está começando uma estrutura, até para o próprio coordenador se envolver com aquilo, ver as ações que se espera dele, o que se espera dos professores dele e começar, de uma certa forma, a ter um conhecimento mais abrangente das atividades que se espera que ele desenvolva. Os cursos não custam caro, eles custam aí, varia de 500 dólares a mil dólares, dependendo da instituição, por professor, que são custos de longa duração, não são custos curtos. E aí também tem o envolvimento do coordenador. Como a Ana falou, ela acompanha o desenvolvimento dos professores nesses cursos. Então, também é uma tarefa que o coordenador tem que se envolver. Sim. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu iniciei como coordenadora foi fazer um curso desses, para entender melhor o intercâmbio virtual, para saber o que os professores iam aprender no curso desse, para saber o que eles iam vivenciar. Então, acho que isso também pode ser uma ideia interessante para a pessoa que vai assumir esse papel. Em relação, vou pular um item aqui, só para dar continuidade a essa questão do meu acompanhamento. Além do acompanhamento dos professores no curso, eu faço um acompanhamento do planejamento, esse coaching local. A gente começou a fazer esse acompanhamento de acordo com as necessidades dos professores. Então, como eu disse para vocês, eu apresento os professores, faço um brainstorming, o que pode ser feito. A gente tem uma ficha que mostra o que eles têm que seguir para o planejamento, que são aquelas fases que eu mostrei aqui para vocês. Então, eles precisam pensar naquelas fases e também pensar no contexto de cada um, quantos alunos cada um tem, qual é o horário de aula, vai ter atividade síncrona, anassíncrona, enfim. E aí, deixo esses professores planejando. Alguns professores seguem o planejamento sozinhos, e eles seguem, implementam, eles já me avisam quando eles vão implementar, a gente tem todo um formulário para eles cadastrarem essa disciplina e tudo mais. E agora, outros professores eu preciso ajudar mais de perto, fazer reuniões semanais e ajudando realmente na concepção do planejamento. Então, esse trabalho é muito flexível, acho que o coordenador tem que ter esse olhar para o tanto de ajuda que os professores vão precisar. Para cada dupla vai ser de um jeito. E aí, voltando para esse marketing do programa Brief pelo TV Unesp, a gente também usou a TV Unesp, todos os nossos meios de divulgação para promover não só a ideia de intercâmbio virtual, mas as ações que estavam sendo realizadas no Brief. Depois que eu colocar o link do Brief, aqui vocês podem olhar, lá tem a nossa videoteca, tem o nosso canal do YouTube. E há vários vídeos que foram produzidos com professores que realizaram o Brief, com o Brief, com professores que participaram do Global Conversations, que é uma outra iniciativa também voltada ao intercâmbio virtual, mas de uma forma mais ampla. então a gente foi também fazendo esse marketing do Brave para a Unesp como um todo. E aí estamos produzindo ainda novos vídeos também sobre o Brave. E também, ainda em termos de financiamento, essa questão do edital. A princípio, a gente planejou editais com financiamento de professores para cursos, viagens, conferências, as viagens, aí veio a pandemia, as viagens não ocorreram, mas os professores têm sido financiados para realizar esses cursos de formação sobre intercâmbio virtual e para participar em conferências com o seu parceiro de intercâmbio virtual para apresentar o resultado dessa parceria, o que eles realizaram. Então, isso tem sido bem interessante e também um fator, um elemento de motivação para os professores para participar e para continuar participando. E aí, a gente pensou em algumas estratégias de suporte contínuo que envolvem essas oportunidades de curso de formação, então a gente sempre está oferecendo para novos professores esses cursos de formação e o apoio para a participação em conversa com os parceiros, como eu acabei de falar, e também encorajando os professores a seguir outras atividades com esses parceiros, inclusive pesquisa, isso é uma coisa muito particular da nossa universidade, os nossos professores têm interesse em pesquisa, então muitos deles querem alinhar o ensino e a pesquisa, isso que eles estão realizando no Brave, isso se tornar uma pesquisa ou isso ir emparelhado com a pesquisa que eles vão realizar com esse outro professor, é uma porta de entrada também para esse professor ter uma parceria internacional, não só para o ensino, mas para a pesquisa, a gente percebe que isso é bastante motivador, pode falar, Celso. Estou complementando, na verdade, essa participação em congresso com os parceiros são congressos de intercâmbio virtual, não é um congresso da área de pesquisa e isso da área de atras com o dele. A gente financia a ida dele para apresentar a iniciativa de intercâmbio virtual que ele está desenvolvendo com aquele parceiro. Não são todos, eles concorrem, e desde que eles tenham a proposta deles aceita no congresso, na conferência, a gente financia. Deixa eu continuar aqui, eu acho que a gente está tomando tempo... As perguntas, né? A gente fez também uma resolução de intercâmbio virtual porque a gente achou que era fundamental que isso tivesse um amparo legal. Essa resolução trata de diferentes aspectos, por exemplo, como é que o aluno tem um certificado ou um documento que ele fez aquela atividade, como é que os professores reconhecem isso nos seus programas de estudo, que trata de diferentes aspectos para regularizar, para regulamentar a implementação do intercâmbio virtual na instituição. Através dessa resolução, a gente dá também um reconhecimento no histórico dos alunos. Diversos estudos mostram que a participação nesse tipo de atividade contribui para a empregabilidade do aluno. Então, uma das resoluções que a gente fez trata com a emissão de um certificado de competências multiculturais, interculturais. Então, através desse certificado, o aluno tem esse reconhecimento, mas também um documento desse documento, mas também no próprio histórico dos alunos, vai estar marcado que ele fez disciplinas reconhecidas como intercâmbio virtual. E aí tem a página que a Ana já tinha mencionado, onde vocês podem obter maiores informações sobre o programa Brave. Depois eu coloco essa página no chat. Aqui o livro, também vou colocar o link do livro que a gente editou, que a gente organizou, que traz a história dessa implementação do Brave da Unesp e também do ponto de vista da Arex, da Prograde, da coordenação, e também o relato de sete professores que realizaram o Brave, contando como isso ocorreu. Acho que é uma leitura interessante para coordenadores e todos. Tem uma análise também das dificuldades, das questões, dos problemas, de como foi para cada um deles implementar aquela disciplina. Sim. Bom, então, para a gente fechar, o que a gente entende que são atividades do coordenador Brave numa instituição? Divulgar o conceito entre os professores, administradores, encontrar as parcerias para os professores, apresentá-los, buscar essas estratégias de comunicação em língua estrangeira até entre os professores, realmente, e entre os alunos, depois. auxiliar a comunicação e o planejamento das atividades e acompanhar com o suporte necessário cada parceria. Então, eu acho que é muito importante pensar nas necessidades e potencialidades de cada instituição. Esse coordenador, precisa ser a figura desse coordenador, de conhecer os professores e saber como trazer o Brave para a sua instituição. E aí, a gente coloca alguns requisitos, né, Céls? Você quer falar? Sim, a gente colocou alguns, tá? A nossa ideia é compartilhar desse espaço e discutir com vocês, a partir da percepção de vocês. Mas, por exemplo, a questão do coordenador, nós percebemos que não é obrigatório que ele seja professor, mas nós entendemos que, preferencialmente, ele deve ser um professor. para ele ter a compreensão da aula, a compreensão do momento de ensino-aprendizagem, a compreensão da atividade de ensino-aprendizagem. E uma outra questão que a gente coloca é que, algumas vezes, infelizmente, nas nossas instituições, pedidos de funcionários não são atendidos prontamente pelos professores, tá? A gente fala que ter disponíveis no mínimo de oito horas, mas varia muito do pote da instituição e do que você vai fazer. Talvez cinco horas seja suficiente, uma hora por dia, mas, menos do que isso, dificilmente você vai conseguir implementar e desenvolver um programa. A Ana falou de tudo, você tem que conversar com os professores, você tem que conversar com os parceiros internacionais. a gente fala ser proficiente em inglês porque os grandes centros que oferecem oportunidades estão nos Estados Unidos, mas nós estamos fazendo intercâmbio virtual com outros países. Tem com países da África, tem com países da Espanha, mas o inglês, como língua franca, ele não vai escapar de um requisito. A instituição de ensino é viabilizar a dedicação do coordenador e dos professores, a FAUBAE vai pedir uma declaração da instituição dizendo que ela está nomeando um coordenador e que ela vai dar as condições para que ele trabalhe e que também os professores possam se envolver com essas atividades e disponibilizar os recursos adequados às atividades virtuais, seja ela meeting, seja ela Google Meeting, seja ela Zoom, seja ela o link da internet, o que essa pandemia permitiu que o grande número das instituições já colocassem em prática esses recursos para as atividades virtuais. Para os professores que vão participar, eles vão ter que ter um comprometimento nos cursos de treinamento esses cursos eles não são um curso de uma hora ou duas horas, eles demandam um investimento pessoal do professor tanto para assistir o curso para desenvolver as atividades, dependendo do funcionamento das instituições, ela vai ter que oferecer esse tempo àquele professor e depois ele desenvolveu o planejamento conjunto das atividades com o outro professor da outra instituição. Não está indo. Desculpa, pulei. Bom, e agora os próximos passos, então, só para a gente finalizar. Como o Celso já disse, a FAUBAI vai pedir que as instituições nomeiem, então, o coordenador e dê essas condições necessárias para ele desempenhar essa função para poder institucionalizar o break. E uma outra iniciativa será esse webinário que vai acontecer entre a FAUBAI e o grupo Enlight para tentar viabilizar parcerias, porque acho que uma das grandes dificuldades que as pessoas geralmente vão pensar ali olhando para os requisitos do coordenador, porque o coordenador, as tarefas que o coordenador tem que fazer, uma das grandes dificuldades é achar essas parcerias. Então, esse webinário vai ser um webinário voltado para a explicação sobre o conceito de intercâmbio virtual para as universidades parceiras da FAUBAI ou membros da FAUBAI que tiverem um coordenador, é importante ressaltar isso, que as que tiverem que nomearem esse coordenador poderão participar e lá haverá também essas outras universidades, Uppsala, Groningen, Gantt, que também estão buscando implementar intercâmbio virtual e aí, no segundo momento, será feita uma Partnering Fair, que é geralmente o que as instituições fazem para encontrar parceiros para os professores, essas feiras virtuais de busca de parcerias. Então, só para mostrar para vocês que há um planejamento de próximos passos para ajudar esses coordenadores a desempenharem essa função dentro da instituição. E, bom, obrigado, e agora a gente abre para as perguntas. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Celso, pelas explicações tão ricas e proveitores. Todas geram uma série de perguntas. Pelo menos dois colegas ou duas colegas pediram acesso às resoluções da Unesp que tratam do intercom virtual. O endereço acabou de ser enviado pelo chat, então isso já foi respondido. Antes, talvez, de ler as perguntas, eu queria voltar ao último slide da Ana, só para ficar claro. Então, primeiro, quem tiver interesse precisa nomear um coordenador formalmente, encaminhar a informação sobre o coordenador ou a coordenadora para a FAUBAI, e o seminário, o próximo webinário será um webinário mais fechado para aqueles coordenadores que vão ter sido nomeados. É isso. Alguém perguntou se o próximo webinário seria também gravado e disponibilizado para quem não puder assistir? Na realidade, na diretoria, a gente não chegou a conversar sobre isso. Eu acredito que ele possa ser gravado. E talvez as pessoas podem, o Márcio talvez pode nos ajudar também. Por que que a FAUBAI está pedindo e está procedendo dessa forma? Porque a gente entende a importância que tem a questão do intercâmbio virtual como ferramenta de internacionalização em casa. Mas a FAUBAI também tem uma grande preocupação de que as coisas ocorram com sucesso, quer dizer, que aquelas instituições que, através da FAUBAI, começarem a desenvolver as atividades de intercâmbio virtual, que elas obtêm um sucesso naquela iniciativa. E é reconhecido por todos os atores que trabalham com a questão de intercâmbio virtual que, sem uma coordenação na instituição, é impossível você ter um programa de intercâmbio virtual. É impossível que você tenha um professor na sua instituição que seja contactado por um outro e que desenvolva uma atividade de intercâmbio virtual. Não, não é impossível. Agora, se nós estivermos falando de um programa institucional, de um programa que vai ter aquele selo Brave que a gente comentou lá no primeiro slide, é o nosso entendimento que essa instituição precisa ter um coordenador para poder ter aquele selo Brave e para poder obter sucesso nas iniciativas que a FAUBAI vai desenvolver. Não sei se você quer complementar, mas. Quero sim, obrigado, Celso. Essa iniciativa do Brave é preciso ser vista como uma iniciativa institucional da FAUBAI. O nosso objetivo é trabalhar pela internacionalização dos nossos associados, mas fazendo isso com qualidade. Então, nós não queremos simplesmente oferecer um programa que possa vir a ter uma adesão ou não e que possa vingar ou não. Isso é um desperdício de tempo para todos nós e, no caso, pode ser até um desperdício de dinheiro do próprio associado. Então, o que nós queremos é ter certeza de que as instituições que vão participar, está aberto para todas, mas a gente sabe que nós temos instituições que estão em níveis diferentes de internacionalização. Então, o BRAVE é uma das iniciativas que nós vamos propor, mas vamos propor outras também para instituições que estão em outros estágios. Por exemplo, iniciativas voltadas para o ensino de línguas, como é o caso do guia do ensino em inglês que nós estamos atualizando atualmente. e outras que estão sendo pensadas por nós. Mas, no caso do BRAVE, é importante que a gente tenha um contato em cada instituição e que possa responder pelo BRAVE naquela instituição. É isso que a gente está mais ou menos condicionando. Claro que a FAUBAI não pode exigir que uma instituição nomeie um coordenador, não é isso. Mas a gente pode, sim, pedir que tenhamos um contato direto, uma pessoa que seja responsável pelo programa, que possa responder por ele e dizer para a gente quais são os resultados que estão sendo obtidos, quais são as necessidades, de que forma ela pode participar, porque essas informações todas nós vamos usar na captação de parceiros para o programa. Complementando, Márcio, porque essa também é a expectativa daqueles parceiros que participarão do evento no dia 25. Então, quem estiver em contato com eles vai estar em contato com o coordenador do programa naquelas instituições. Então, é para ter um lugar de fala comum das pessoas estarem tratando com alguém que ela sabe que vai ter um certo poder de coordenação nas suas instituições. Exato. e também nós não podemos chegar aos parceiros com universidades que estejam pensando ainda em fazer alguma coisa. A gente tem que chegar com universidades que já possam dar alguma resposta mais ou menos concreta. Claro que nesse próximo webinário que nós vamos fazer já é um webinário com uma finalidade muito específica e nem todas as universidades talvez estejam em condições de já propor alguma ação nesse sentido. Mas a gente sabe que há universidades que podem fazê-lo já. Esse webinário acontece por causa da procura que foi feita por esse grupo de universidades do norte europeu principalmente, que é o Inlight. Eles procuraram a Fall By já com essa proposta e, claro, a gente não quer deixar escapar nenhuma oportunidade aos nossos associados. Por isso que resolvemos fazer esse primeiro webinário sobre o Brave para sensibilizar para essa outra possibilidade. Mas outros virão inclusive uma provável formação para o Brave, uma capacitação para o Brave a gente vai oferecer também. Então, o futuro do Brave só está começando hoje com esse webinário. A gente pretende transformá-lo num programa bastante sólido que vai inclusive participar da nossa atuação em grupos regionais na América Latina. Então, não pensem que vai ser necessário só o inglês. A gente pode também desenvolver o Brave em outras línguas. Então, temos já um campo bastante fértil para a América Latina também com o Brave. Márcio, antes de tratar das questões linguísticas que viram muitas perguntas ainda sobre a nomeação de um coordenador. Vieram muitas perguntas operacionais. Como esta coordenação tem que ser comprovada? Precisa de uma portaria do reitor, da instituição? Qual é o prazo para encaminhar esse comprovante de coordenação? A FAOBAI vai solicitar a cada instituição a indicação, a nomeação do coordenador? ou cabe aos colegas que estão nos ouvindo internamente solicitar essa coordenação diretamente? São pelo menos três perguntas operacionais ali que chegaram. Sim, eu acho que nós podemos desburocratizar essa situação. É o seguinte, a FAOBAI, diferentemente de outras instituições, não tem necessidade dessa comprovação de uma portaria do reitor. Se houver, ótimo, porque ela significa uma segurança para quem está na coordenação, significa uma comprovação de um cargo que é válido para a carreira daquela pessoa, isso é ótimo, nós nos opomos, mas também não exigimos. O nosso contato sempre se dá com o colega de relações internacionais. Se o colega nos afirma que o coordenador do BRAVE na instituição dele é determinada pessoa, isso para nós já vale. Claro, vindo com uma carta, pelo menos, que deixa isso bastante claro, já está ótimo. Não é preciso de nada muito mais formal do que isso. A gente vai fazer um formulário, a própria inscrição no próximo evento do dia 25, ela passa pela indicação desse nome e de eventuais professores que participarão conjuntamente, porque esse evento do dia 25, a ideia da gente é que uma instituição nomeando um coordenador, ela já faça um convite para eventuais professores da sua instituição que tenham interesse em participar desse evento, porque a ideia é que ele seja tipo uma partner in fair, uma feira de parcerias. Então, os professores que participarem, eles já vão poder tentar construir parcerias nesse evento do dia 25. então, pode ser, Oi, Ana, por favor. Só corrigindo, no dia 25, o evento vai ter uma apresentação do que é intercâmbio virtual e a parte de in fair vai ser depois, mas o que o Celso falou é verdade, é convidar os professores, porque vai ser um evento em inglês, aí os professores também entraram em contato com o conceito de intercâmbio virtual, porque haverá professores dessas outras universidades do grupo Unlight, eles também vão chamar os professores, e aí, depois desse evento, nós vamos passar um formulário para os professores colocarem os seus interesses, quais são as suas disciplinas, qual o seu interesse, e a partir desse formulário nós vamos fazer a parte do Uninter, que será no outro dia, depois do dia 25, mas é importante que as pessoas já participem, que já tragam, o coordenador já traga, se possível, professores, mas mesmo, se não seja possível, pelo menos o coordenador estar ali para depois divulgar esse formulário da parte do Uninter. É importante lembrar que o evento vai ser todo em língua inglesa, então é preciso que tanto o coordenador quanto os professores que ele convidar estejam aptos para interagirem em língua inglesa, e seria interessante também que além dos professores, fossem convidados também aquelas pessoas que ocupam postos importantes para a decisão desse tipo de questões nas universidades, como um pró-reitor de graduação, de ensino, de pesquisa, de pós-graduação, essas pessoas podem ajudar a sensibilizar o grupo de professores mais tarde para que se desenvolva o ensino colaborativo em sua instituição. Nós temos uma preocupação também sobre a fonte do pedido a FAUBAI, vai enviar um documento solicitando a nomeação ou cabe a cada representante aqui na plateia de cada instituição solicitar para o seu reitor a nomeação. Sim, cabe a cada instituição solicitar, mas a FAUBAI só quer ser informada, a gente não tem como solicitar que seja nomeado alguém, a gente quer ser informado sobre quem é o coordenador, que será o nosso contato. se deslocando um pouco para outro assunto, uma pergunta da Tiziana, gostaria de saber se para se tornar uma instituição com selo breve, a FAUBAI limita o mínimo de experiências por semestre. Tem um número mínimo de disciplinas que tem que ser oferecidas ou de professores envolverem? Uma recomendação? A gente não chegou a discutir critérios mínimos para esse selo, tá? Uma coisa que eu acho que o Marcio falou que é muito importante, ele precisa ser o mais abrangente possível. O que a gente quer garantir é que haja qualidade na atividade que vai ser desenvolvida. Então, desde que a instituição desenvolva uma, é o meu ponto de vista, mas talvez a gente precise discutir mais na própria associação sobre essa questão. Mas desde que a instituição desenvolva uma atividade e que aquela atividade ela atenda aos critérios que a Ana apresentou naqueles slides iniciais, que ela envolva os professores, que ela envolva os alunos, que ela traga uma discussão intercultural, que ela faça uma avaliação dos ganhos interculturais que foram desenvolvidos pelos participantes, do meu ponto de vista não vejo problema nenhum em que isso seja reconhecido. Agora, a nossa preocupação em todas as discussões que nós tivemos é, por exemplo, uma outra coisa que a Ana falou, você chama um professor para dar aula na sua disciplina e você chama aquela atividade de Brave. Aí não, a Falbai vai dizer não, isso não é uma atividade Brave. Então, desde que aquela atividade ela envolva todos os conceitos que nós apresentamos aqui, eu acho que ela pode ser, ela pode e deverá ser reconhecida como é desenvolver no seu Brave, porque a gente entende também que isso é um caminho para abrir portas, né? Você pode dizer lá fora que você faz, você tem um certo selo de qualidade que você faz. Obrigado. Indo para as questões linguísticas, tem duas perguntas que eu vou fazer de uma vez só. Uma é, se as atividades virtuais com os parceros são realizadas preferencialmente em inglês e como a Unes tem superado barreiras linguísticas? E uma outra um pouquinho diferente, mas que tem a ver é, deixa eu achar ela, existe a possibilidade de dar um suporte linguístico para tornar as aulas barra atividades mais fluídas? Estamos a fazer uma experiência com a França e os alunos brasileiros não falam francês nem os franceses portugueses. Então, por favor, Ana. Eu acho que eu já vou responder também uma pergunta que a René fez que eu acho que tem a ver com isso, que é qual o perfil ideal de um coordenador. Na minha visão, um coordenador ele tem que ter conhecimentos de linguística ou linguística aplicada. Meu background é linguística aplicada, porque eu acho que um dos problemas que o coordenador vai enfrentar é essa questão da comunicação. Mas como é que as pessoas vão se comunicar em língua estrangeira? Então, há estratégias que podem ser usadas. O que a gente vem usando na Unesp? A gente vem, a gente faz sempre grupos com alunos, a gente pergunta para os alunos na questão da proficiência, os alunos menos proficientes agrupados com alunos mais proficientes para que eles possam ajudar uns aos outros. Então, nos nossos grupos aqui a gente já tem essa preocupação em fazer isso. Eu acho que é importante você pensar no tipo de tarefas. Uma das conversas que eu tenho com os professores é essa. Os seus alunos falam inglês? Tem alunos que falam inglês. Há disciplinas em que muitos alunos falam, depende do curso. E aí a gente vai propor mais atividades síncronas. Em disciplinas em que os alunos não têm muita proficiência na língua estrangeira, a gente propõe mais atividades assíncronas ou atividades que os alunos possam escrever mais porque daí eles podem usar tradutores. Eu não me oponho. A gente não se opõe a que eles usem as estratégias e os recursos que eles têm para se comunicar. Então, como a gente tem lidado com a questão linguística? Justamente nessa questão do grupo. Há também, se você for ver, o próprio Zoom, ele tem aquele, aquela ferramenta de transcript. Então, por que não ligar um transcript quando as pessoas estão falando ali no inglês, para você poder entender melhor? O Google Meets também tem essa ferramenta e funciona super bem no inglês. Eu não sei se ela funciona bem no português, mas no inglês funciona. Então, talvez essa ajuda dos alunos poderem ligar um transcript se eles tiverem que tem um encontro síncrono. Todo esse tipo de ajuda, mas isso é ligado a cada colaboração, cada professor, cada contexto. Eu sempre vou tentando achar uma estratégia diferente para cada um deles. E também a gente tem muitas colaborações em espanhol agora, nesses últimos anos. E eu tenho falado muito para os professores apostarem no portunhol, no portunhol, na translinguagem, na intercompreensão, para a pessoa falar devagar no português e aí aquele que fala espanhol compreender e vice-versa. Então, por isso que eu falo do background da linguística aplicada que é o meu, mas claro que outros professores podem trazer tanto outras estratégias, mas acho que isso tem que ser pensado. Agora, no caso do francês, eu acho que a chave aí, esse grupo do francês, os franceses não falam português, os brasileiros não falam francês. Eu acho que a chave poderia ser pensar também um pouco na intercompreensão que vai ser mais fácil na linguagem escrita, embora a intercompreensão com o espanhol seja maior, pensar em intercompreensão na semelhança do espanhol e português, mas português e francês também há semelhanças, e pensar em ferramentas de tradução que possam ajudá-los, trabalhar, tentar fazer as atividades de forma escrita para que ferramentas de tradução também possam ser usadas. Isso é o que me vem à cabeça, eu não sei como que está ocorrendo essa colaboração, quais são as atividades que estão sendo colocadas, mas pensando de uma forma mais geral, é isso que me vem à mente como estratégia. Lembrar que no livro que a gente mostrou aí, tem essa questão, ela é tratada em alguns capítulos, então também tem estratégias, tem problemas, eu acho que é uma leitura interessante para as pessoas descobrirem também o que aconteceu ali. Sim, eu tenho um artigo que eu escrevi, que eu fiz uma análise, além do livro, há um outro artigo que eu faço uma análise das estratégias que os nossos professores usaram, depois eu acho ele rapidamente, coloco aqui no chat, e os próprios professores, eles conhecem os alunos, vão criando essas estratégias junto com seus alunos. Uma outra coisa também que talvez valha a pena falar é que não são todos os professores da Unesco que têm alta proficiência em inglês para participar das atividades. Então, a gente tem gente que está encarando isso até como um desafio para o seu desenvolvimento profissional. Então, desde que isso seja conversado e tratado e explicado com o parceiro, não teve um grande problema, mas para isso dar certo, de novo, é a importância da Ana, entre aspas, quer dizer, do coordenador, no momento de criar as atividades, de desenvolver as atividades, ela participa das atividades de planejamento. Então, por exemplo, quando ela vê que um professor da Unesco não está entendendo o que está acontecendo ali naquela conversa, ela para, ela explica para o cara, olha, ele está falando isso, ele está pedindo para fazer desse jeito. Então, por isso também que a presença do coordenador ela é fundamental. No nosso caso, a gente tem agora uma outra pessoa já trabalhando junto com a Ana, a gente quer transformar isso num projeto de pesquisa e a gente tem alguém fazendo um pós-doc, uma espécie de um pós-doc, junto com a Ana, trabalhando no desenvolvimento dessas atividades também. Então, ele também está coletando dados para o trabalho que ele vai fazer e, ao mesmo tempo, ele já vai ajudando outros professores também. Obrigado. Posso fazer uma complementação, por favor, Nicola? Por favor, mais. É muito importante para esse tipo de programa que as pessoas tenham uma formação adequada para os postos que elas vão ocupar. Ana está dizendo que o perfil ideal do coordenador é uma formação em linguística. Isso ajuda muito, porque exatamente nesse tipo de programa colaborativo a língua está na base de todo o trabalho. Então, seria importante, mas nem toda universidade tem um curso de letras, tem um professor formado em linguística. Para isso é que servem as associações. Então, a gente precisa saber dessas necessidades para poder pensar em como fazer uma mutualização desse tipo de... para sanar esse tipo de problemas. Então, conhecendo as necessidades dos nossos associados, a gente pode propor a um grupo de universidades, dentro da própria FAUBAI, uma ação naquele sentido, ou a gente pode se associar a programas de outras instituições que existem também, atuando no ensino de línguas. Então, há várias soluções possíveis, mas a gente precisa primeiro conhecer a realidade de cada instituição. E só lembrando que, para esse início, esse relançamento do BRAVE, as universidades que precisam, que querem ter o selo BRAVE, precisam, sim, do coordenador, mas lembra que o que o Celso disse, precisa não descaracterizar o programa. Então, para isso, é importante que exista uma disciplina sendo oferecida nesse formato de intercâmbio virtual. e, além disso, é importante também que... Bom, eu estou lendo aqui o que a gente já discutiu antes nas nossas reuniões, estou recuperando aqui. Nós pensamos em três critérios. O associado deve comprovar a certificação de intercâmbio virtual, possuir uma coordenação e oferecer disciplinas. Comprovar a certificação é exatamente mostrar que essa atividade de intercâmbio virtual já ocorreu e que ela corresponde ao que nós estamos chamando de intercâmbio virtual, como a Ana expôs, no contexto do BRAVE. Isso só para lembrar. Então, essas necessidades da língua, para muitas instituições, são um problema que parece intransponível, mas, no âmbito de uma associação, a gente consegue resolver juntos. Obrigado. Obrigado, Márcio. Vamos terminar com duas perguntas bem operacionais, bem rapidinho. Não sendo um coordenador professor, poderia a instituição indicar um coordenador que já faz parte do departamento internacional? Eu creio que sim, mas a pergunta é essa. Eu diria que sim. Eu acho que o Márcio está concordando com a cabeça. A gente diria que sim. a gente entende que, pelas atividades... Mas isso é uma característica da Unesp. Talvez, em uma outra instituição, isso possa se passar de uma outra forma. No nosso caso, a gente, para a Unesp, em particular, a gente entende que é mais efetivo ou eficaz ser o coordenador for um professor, pelas razões que a gente desenvolveu. Agora, até porque eu penso assim, se você for começar com alguém fazendo um primeiro Brave, talvez o coordenador possa ser a pessoa que vai fazer o primeiro Brave na sua instituição. E, depois de fazer, ele começa a desenvolver. Mas são coisas que eu fico pensando assim. Não é obrigatório. mas... Vou desculpar, vocês me desculpem a sinceridade, mas eu acho que o Marcio falou e a gente discutiu, tem que ter um comprometimento da instituição. Se a instituição não conseguir nem definir um professor para ser um coordenador, ela precisa pensar se aquele programa é um programa para ela naquele momento. Pode ser que, daqui a pouco, venha a ser, mas ela precisa pensar se ela vai ter efetivamente alguém que vai dar conta do recado. Porque, para ela, também pode ser... Pode ser... O escritório de relações internacionais ele é um setor que propõe ações à sua instituição. E isso pode, de uma certa forma, desacreditar o escritório se ele propuser algo que lá na frente não vira nada, que não acontece nada. então, é preciso também... Algumas vezes a gente tem tanta vontade de fazer as coisas que a gente quer fazer do jeito que é possível. E o que a gente já percebeu também é que, no caso particular do Brave, tem alguns critérios mínimos que sejam necessários. não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que a resposta clara não é obrigatório, mas é altamente aconselhado. E até numa discussão que você for ter com o reitor, com o diretor, essa discussão precisa passar numa conversa com o reitor, por exemplo. O reitor tem que perceber... Isso eu acho que é claro. se tiver algo que é claro para mim é que o reitor ou o dirigente máximo da instituição tem que perceber a importância do programa. Se ele não perceber a importância do programa, dificilmente isso vai dar certo. Pelo menos é a minha percepção. é bem correta, Celso, porque é com esse apoio do reitor que o programa pode se fortalecer. E o programa se fortalecendo, isso cria um círculo virtuoso, como dizem, o programa se fortalecendo, outras universidades vão perceber essa importância. por isso é que nós estamos aparentemente muito exigentes, mas nós estamos com a preocupação de oferecer um programa de qualidade e que possa colaborar para o crescimento de todos os associados. Perfeito. Acho que são palavras de conclusão interessante, lembrando também como coordenador desses encontros Fall Buy Connections que vai ter, outros webinários, inclusive para voltar a discutir e apresentar intercâmbio virtual. Então, conforme foi mencionado várias vezes pelos palestrantes, essa é uma iniciativa que está passando a ser operacionalizada pela Fall Buy, mas outras virão para atender os perfis mais diferenciados possíveis dos membros da Fall Buy. Nós tínhamos um compromisso de caber em uma hora e trinta para não abusar... Uma perguntinha só, Nicolás, que eu respondo rapidinho a questão de como é que as disciplinas foram inseridas no sistema. Como as disciplinas de intercâmbio virtual foram incluídas no sistema acadêmico da UNESP para possibilitar a identificação delas como uma atividade? Se vocês olharem a resolução, a resolução dá um nome especial para elas. Tem uma outra pergunta em algum lugar que diz o que muda. Na verdade, a gente pede que o professor altere o seu plano de ensino. Na verdade, não é a emenda da disciplina, é o plano de ensino para ele incluir aquelas atividades no plano de ensino, de tal forma que a gente possa reconhecer que aquela é uma disciplina de intercâmbio virtual. E ela muda um código, ela tem um código para ela ser efetivamente reconhecida como intercâmbio virtual. Isso já está funcionando? Não. A gente tem a resolução e agora a gente tem o nosso sistema de intercâmbio, o sistema de informática, o sistema de informação de intercâmbio e o Marcos, que é a pessoa que trata, que desenvolveu o nosso sistema de intercâmbio, ele está fazendo as alterações finais para que isso possa ser contabilizado, ser reconhecido dentro do sistema de intercâmbio. Então, no nosso caso, teve diversas situações. Teve uma resolução e teve uma alteração no sistema de intercâmbio para que isso possa, no sistema de graduação, na verdade, para que isso possa ser reconhecido depois, academicamente, dentro do próprio sistema de gestão da universidade. Só complementando o que o Celso falou, dentro do SISGRAD, quando essa disciplina for cadastrada, ela vai ter um campo lá sim, tem um componente break, sim ou não? Sim, no caso de sim, vai ter algumas coisinhas que vão estar registradas lá, o nome da instituição no exterior, alguns elementos, e aí isso, como essa disciplina teve esse cadastro, isso aparece como observação no histórico escolar do aluno associado àquela disciplina. Entendeu? Isso não está, não está ainda acontecendo no SISGRAD, ele está sendo programado para isso. Provavelmente, para o ano que vem, ele já vai, e uma questão acho muito interessante que poderia desencorajar as pessoas, que na pergunta ele fala, foi necessário atualizar os PCCs dos cursos? Não, porque o que a gente está fazendo, no caso da Unesp, é que a gente atualiza a emenda, não, a emenda não, o plano de ensino. Na verdade, no nosso caso, na Unesp, a cada ano, o professor, ele tem a oportunidade de dizer se ele vai mudar ou vai alterar o plano de ensino. O plano de ensino, no nosso caso, é a forma como ele coloca em prática a emenda. Então, se ele vai fazer desse tipo, se ele vai fazer daquele tipo, se ele vai ter atividade de grupo, se ele não vai ter atividade de grupo. Então, no nosso caso, como a Ana falou, vai ter uma casinha, o cara seleciona que aquela disciplina vai ser PCC, vai ser intercâmbio virtual, e aí ele coloca ali quais atividades de intercâmbio virtual ele vai desenvolver, de uma certa forma, atualizando o plano de ensino daquele oferecimento para aquele semestre, para aquele ano. Então, isso é bem importante. Não é necessário mudar nada no projeto de curso das suas disciplinas. Porque o underground virtual é uma metodologia que vai ser usada diferentemente na aula, ele não altera os conteúdos, então, só entender ele como uma metodologia dentro da disciplina. Desculpa, só complementando. Acaba sendo uma decisão local de cada professor, então, perfeito. Ok, eu acho que foram explicações muito boas para reforçar mais uma vez o aspecto institucional. tem uma resolução e também para destacar a importância de envolver professores, já que, afinal das contas, são eles que fazem esses ajustes. Eu acho que nós respondemos, aliás, vocês responderam a todas as perguntas que vieram, que foram muitas, o que mostra também o interesse do público pelo tema. Agradeço muito ao Celso, à Ana e ao Março também pelas explicações complementares por todas essas explicações. Vocês já receberão vários parabéns pelo bate-papo, pelo interesse. Da minha parte, eu chamo, já convido todo mundo a voltar daqui a mais ou menos duas, três semanas, 20 de outubro, para o próximo webinário sobre Erasmus+. será importante e, como todo mundo sabe, nós vamos poder discutir e ter apresentação sobre os novos programas. Até lá, bom final de tarde a todos e bom fim de semana também. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti